Para nós que somos os preparadores de goleiros aqui do Fluminense, é muito gratificante ter esse dia, né? Que é um dia muito especial, até porque é uma posição que requer comprometimento, foco, equilíbrio, um grau de concentração muito alto, até porque a gente vai muito rápido do céu ao inferno, então por isso que a gente tem que estar dia a dia no trabalho, comprometido, analisando os posicionamentos, as partes técnicas, as partes táticas, vendo os vídeos, enfim, esse dia é muito especial. Então eu quero dar os parabéns para o goleiro do Brasil todo, profissional, amador, de final de semana, que essa data é muito importante, tá? Então, parabéns para todos e abraços. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para todos os goleiros do mundo, especialmente para os brasileiros, que como eu sempre falo, nós fazemos parte do esporte coletivo, mas somos um esporte individual. O goleiro é solitário e, como vocês podem ver, nesse dia, os parabéns que nós demos para ele é trabalho, porque nessa profissão, ao longo da minha, toda a minha carreira, eu não conheço outro resultado para se obter o sucesso que não seja o trabalho. Então eu desejo para todos os goleiros, para todos os goleiros, que a sua falha cada vez mais fique distante da próxima falha, que isso é regularidade. E um bom goleiro precisa disso. A distância entre uma falha e outra é que vai fazer a diferença de um goleiro comum para um goleiro de nível superior. Desejo a todos muito trabalho, muito sucesso. Um abraço. Desejo a todos muito trabalho, muito sucesso.